E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Cê morre sozinho, barra de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho. Porra, enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amassando na sua caminhada. Eu sei que sou apontado, eu sei que eu sou julgado, mas só ganhou colisão porque os vai ter a jurado. Ah, e se você tinha um bolsado no prado, e agora ele tá me envolvendo, mas você não vai passar de um frustrado. E o pai da galera, eu sei que vai pegar porque eu sou verdadeiro. Eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro. Cê não coroa na norte de FP, cê não coroa na unidade de perigo. Eu coroa na norte do LJ, bate você e todos os seus amigos. Ah, e se você tem um balão, vai acontecer o meu balão. Cê morre sozinho, vai chorar, nunca caiu sem você. Cê morre sozinho, vai e fala até que me bateu. Invernemente isso é mentira, isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero. Bate no tanquinho, no coliseu, toda vez que cê abraçou pode dar dois a zero. Blá, 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo a batalha, nem não sabe quanto vai chorar. Mas tá bom, pai, se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe tocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Vem, caralho, vem, caralho. Bota uma rima na mesa, dois, um, e lá. Bordo do peso, crescimento, vem regime. Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time. Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, cê conhece o meu. E aí Johnny, o seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. E aproveita, pega o mais e dá a mão nele. Que sozinho já me tiram com o certo. Apenas, só desculpa, que só não me repito. Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto, na moral, o espanto da tristeza. Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo? Melhor te dar uma segurada, porque cê não sabe o que tá acontecendo. Fala, 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 fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez, você não riu, não foi nada. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Então, bora lá continuar com o vídeo. O meu vídeo famoso é apanhando, cê sabe que agora eu já vou causar o teu fim. Relaxa que hoje você também sai famoso, porque seu vídeo mais famoso vai ser apanhar pra mim. Aí, isso aqui é clandando, meu mano. Sabe que agora eu não vou desmerecer. Cê viu como que esse é o rolê? Eu tô 10 anos parado e eu já volto bem melhor do que você. Eu acho que não. E eu acho que tua rima não é rara. Então tá suave, eu tô apanhando pro Tiago. Ele tá dando várias narigadas na minha cara. Eu acho que não. Ô, narigada na minha mão. Então pega tua visão, a rima vem de um ventre. Quer saber o teu vídeo mais famoso? Tua mente, eu tô comendo quieto. Então eu vou comer sempre. Que narigada, meu mano. Tá ligado com essas ideias que vai se fuder. É sério, Ezequiel. Você até pode querer dar. Só que truta, eu não quero te comer. Aí. Vai se fuder, né, meu mano. Esse é o bagulho. Eu já disse que eu vou mandar na minha rima. E agora que cê perder, meu truta, cê virá em tudo. Mas você que disse que era rima de dois, vinte e dois. Quando que você vai mandar uma? Então me responde. Ezequiel já tá fazendo freestyle que é brabo. Por isso agora você se esconde. Você falando essa é frutaria. Você nunca vai ser poeta. Cê nunca vai tá no topo. Nunca vai ser sagaz. Eu não sei se é que você já escutou de honga. Opinião é igual cu e você tá dando demais. Opinião é igual cu, né, meu mano. Essa é que a parada tá ligada que pra mim cê é um escroto. Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros? Esse cabalho do velho adoro. Cê sabe que é a minha rima agora que vai ser bem louca. Você que tá dando demais. Mas eu tô vendo o Kant e o Krauk metendo o pau na tua boca. Esse cara aqui nunca que é sagaz. Por isso que agora ele já vai ficar para trás. Eu acho que o pau do lezinho tá na tua boca. E pra ele você vai falar. Chega de falar demais. Aí, ô seu cuzão. Pega da visão. Essa é a resposta. Opinião é igual cu. Melhor você fazer uma chucra que cê só tá falando bosta. Você que tá falando bosta, né, mano. Tá ligado que cê é freguês. Essa era essa rima do leozinho e já tá batida. Toda vez que eu rimo eu já ouço toda vez. Essa que é a parada, né, mano. Agora que cê tá babando o armo eu já vou falar pra tu. Eu vou repetir essa rima. O leozinho já parou de falar de ice enquanto cê não parou de dar o seu cu. O leozinho já parou de falar de ice. Você vem com essas paradas e acha que é rima de efeito. E quando você vai parar de falar. Essa rima que é de preconceito, cuzão. Pega tua visão. Essa é a parada que o Thiago já se fudeu. O engraçado é que na batalha cê falou tanto de tu que você tomou no seu. Se tu faz de programa o meu melhor, desculpa mais. Eu nem sei o que é isso já que eu não conheço o meu pior. A minha pior tá sempre na pior fase. E eu sei que o tempo dá meu melhor a cada frase. Quanto verso que eu uso, não me sinto recluso. Mas na conteúdo eu sou incluso. E demonstro que logo eu te excluo. Mas eu concluo. E nessa batalha eu te recluso. Sua vida não pode ir pra. Mas eu acho que rimar já virou meu vício. Ele disse que vai concluir. Mas é burro no final, cê não compreende seu início. É melhor que se pensar. Pode ir lá, vou ter que amassar. Ele quis até falar com só um rato na gaiola. Pode ir lá, cê tá nos planos. Só fique sério, você demora anos. O início é um vulcão assim. Até porque esse pivete é somente um meninim. A ordem dos fatores não aderam o resultado. E é meu meio que tá definido qual é o meu fim. Não vai ter meio porque no meio eu te importo. Agora eu nada esse outro e eu nem me importo. Não tem o meio, cê sabe agora é infeliz. É o Oroporo, seu rabo sai pelo seu nariz. Ele é o Oroporo, eu sou melhor. Se é o Oroporo, é a cobra do mundo. Meu martelo é de dor. Pato na cabeça, você não desdobra. Onde tá pisando nesse crânio porque cê é uma cobra. Ele é o Thomas, ele é o pior. Cê sabe que no final das contas é o Bulatão MC. É o Gruba, cê sabe diferente. Você é o Tócio, que o adotado é o filho mais inteligente. É mais inteligente. Mas não separar o bem é pra maldade da gente. Cê tá inteirado, eu vou falar a verdade. Use o bem pra inteligência, eu vou ter só o bem de maldade. Eles acham que o Loki é mal, porque já não pode pensar. Então aqui eu vou ter que explicar. Não, truta, acabo com o seu plano. Aqui na Loki é pro ruim pro olímpico, mas é bom pro ser humano. Tá ligado que eu sempre vou rimando aqui. Com excelência, cê falou que até o incêndio não é parceiro. O seu dente separado e a saída é de emergência. Na moral, agora você vai ficar até com mágoa. Gordo pra caralho, tá pegando fogo. É o incêndio na caixa d'água. Eu bati, eu faço verso improvisado. Por isso mesmo que eu não fico puto quando fala do meu dente separado. Cê pode até falar que o dente é separado. Tá ligado, aliado, que você arruma o treta. Pra mim é assim, aqui não é dente separado. E tu é garagem de cristórios de buceta. Essa mandou você no... Você mandou na via cast, irmão, então essa que é a meta. Escritório de buceta, se tem formal uma piroca, entra de penetra. Na moral, eu vou rimando. Vou chegando na humildade. É dente separado, olha aqui. William Bonner e Fátima Bernardo. Oh, 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 oh. Ei, ei, pode crer, pode crer. Você também tinha um dente separado. Olha, meu parceiro, eu faço verso improvisado. Sei que cê raipou, você até lucrou. E agora você é o sujo falando do mal lavrado. Só quem tá ligado quer falar sobre o meu dente. Pra mim isso aqui pouco importa. Até porque é dente torto, ideia reta. Já você é dente reta, ideia torta. Oh, 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 oh. Você falou que minha ideia... Só que felizmente, irmãozinho, você que tá de topo. Minha ideia não é torta. Mas sabe o que é torta, o que entrou na sua boca. Ei. Na moral, eu sou verdadeiro. Tô usando um aparelho. Dentistas, patrocinei o meu parceiro. Ei. Ei, 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 pode crer, pode crer, pode crer, aham, aham Tá com mó papo feio, estranho, parceiro, vou até contar uma trajetória Uma vez que nós foi dar um rolê, vou ter que relatar pra eles a sua história Por isso meu nunca já siga aquele plano, e tá ligado que ele colou na rave O que foi torto, entrou na sua bunda, depois que saiu seu sol girando igual tem peito Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso, todos os dias Lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows As edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dinos De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada, tamo junto, é nóis, falou Rimasulo HD aqui E aí